Você se interessa pela área de ESG e está preocupado em tornar as organizações mais sustentáveis? Vem para a Fevale! A pós-graduação em ESG e gestão corporativa visa qualificar profissionais para conduzir organizações a partir das práticas de ESG, ambiental, social e governança, de forma sustentável e inovadora. Neste curso, você aprenderá a planejar, implementar, monitorar e avaliar um programa ESG, identificando e consolidando temas materiais, aprendendo a realizar os diagnósticos para a identificação do nível de maturidade de uma empresa em relação às práticas ESG, bem como outras atividades relacionadas com a gestão de organizações alinhadas às demandas da sociedade. Venha viver essa experiência e saiba mais em pos.fevale.br. Legenda Adriana Zanotto